Quase 960 mil habitantes de Rondônia não possuem acesso a água tratada Rondônia pode deixar de ganhar cerca de 3 bilhões em benefícios sociais nos próximos 30 anos se não universalizar o serviço de saneamento Os dados são de um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil sobre ganhos sociais, ambientais e econômicos que a infraestrutura traria ao Estado nas próximas décadas à luz do novo marco legal do saneamento Dos cerca de 1,8 milhão de moradores de Rondônia quase 960 mil vivem em locais que não possuem acesso a água potável enquanto aproximadamente 1,7 milhão, 94% não possuem acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos As bacias hidrográficas do Estado recebem por ano mais de 40 milhões de metros cúbicos de esgotos não tratados Por dia, são despejados nos córregos e rios mais de 110,6 bilhões de litros de águas poluídas No entanto, conforme o estudo, se Rondônia conseguir universalizar o saneamento até o ano de 2055 o Estado pode gerar mais de 3 bilhões em ganhos sociais, ambientais e econômicos com a redução de gastos com doenças, valorização de imóveis, geração de emprego e melhorias na educação, entre outros Rondônia está entre os piores estados em saneamento básico Dos sete maiores municípios do Estado analisados pelo estudo Cacual é o que apresenta a menor deficiência de água tratada e coleta de esgoto Giparaná, Vilhena, Rolim de Moura e Jaru não informaram os indicadores de esgotos ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS Giparaná, Vilhena, Rolim de Moura